Bom dia, meus queridos! São seis e três da manhã e começamos agora com o pé direito. E hoje, realmente, provas vazadas, evidências abalam o governo Lula. Xandão, sua casa ainda vai cair. Nós vamos repetir aquela fala do pastor Silas Malafaes, né? Xandão, sua casa ainda vai cair. No dia de ontem, o Marcos Rogério simplesmente lavou nossa alma. Nós iremos fazer uma análise que faz com que os petistas se escondem. Ficaram como barata-tontas, escondidos, fugidos, querendo apagar o que o senador falou para que o povo brasileiro não desperte. Mas é muito tarde. Se cada um de vocês, nós, cara, espalhar esse vídeo para todo lado, ah, essa galera brasileira vai acordar. Galera, meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito ainda no canal, dê essa força para a gente aí. Estamos no propósito de vídeo de 22 minutos. Todos os dias, seis da manhã, começando com o pé direito, com vídeos de 22 minutos. Fique do começo ao fim. É muito importante, porque a gente está fazendo esse trabalho aqui para você e para a gente conseguir abrir a mente do povo brasileiro que ainda está perdido. Então, se você quer se tornar membro do canal, tem um grupo de membros aí, torne-se membro e ajude a gente. Vamos entrar direto ao assunto e fazer uma análise da fala do nosso senador. Vamos lá. Primeiro aí, peraí. Dia histórico para CPI. Quem é que aqui você fala, Fábio, eu gosto muito do Marcos Rogério? Gosto muito do Marcos Rogério. Vá no comentário e bota duas mãozinhas rosas. Vai lá, vai lá, bota lá. Duas mãozinhas rosas. E vamos voltar aqui para começar de novo. Vamos lá. Dia histórico para CPI do 8 de janeiro. Dia histórico. Hoje, tivemos o primeiro depoimento de alguém que participou das manifestações do 8 de janeiro. Veja. Luiz Marcos dos Reis. Que está preso. Porque participou do 8 de janeiro? Não. Porque teve um imbróglio com cartão de vacina. Em tempos de normalidade jurídica? Em tempos em que o Estado Democrático de Direito tinha validade? Aqui a gente dá uma parada só para analisar uma coisa. Por que nós não ouvimos pessoas que estão presas? Para explicar para a gente. Porque tem pessoas que estão presas ali, que nem ali perto estavam. Que nem chegou ali perto. E estão sendo presos da mesma maneira. Foram presos da mesma forma. Então, por que nós... Porque as pessoas têm que entender, de uma vez por todas, que essa CPMI vai abrir, vai criar narrativas. A esquerda criou uma narrativa para atacar a direita. A direita tem que criar uma narrativa para mostrar qual é a verdade do que realmente aconteceu. Então, por que não chamaram mais pessoas que estavam ali para falar o que realmente aconteceu? Que eles não são bandidos, não são extremistas, não são nada disso que esse pessoal está falando. Como aquele vídeo que nós colocamos do líder lá, do PCO, dizendo Poxa, se são 90 terroristas e agora você está soltando, você está soltando... Quer dizer, tudo foi uma farsa, né? Uma grande farsa. Vamos lá. Não estaria preso. Absolutamente não estaria preso. Em tempos normais não estaria preso. Invadiu os prédios do Congresso Nacional, o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal? Não. Subiu a rampa do Congresso. Quebrou alguma coisa? Não, não quebrou nada. Mas está sendo ouvido aqui e sendo acusado de tudo. Aí, a relatora, que deve ter tirado férias da CPI e não está aqui para acompanhar o depoimento, vem aqui e pega as informações financeiras do depoente e começa a tripudiar em cima, cirandar em cima. Não, olha, vossa senhoria me movimentou aqui cinco mil reais. Não, aqui você movimentou três mil reais. Três mil. Não, aqui tem dez mil reais. E aí, não sei o quê. E movimentou três milhões de reais. Você vai ver, tem lá um milhão e pouquinho. Ele começa a mostrar os extratos e diz, olha... Aqui, o nosso senador, ele está criando uma narrativa e desfazendo a narrativa deles. Porque eu falei para vocês, eles querem, de uma forma absurda, acreditar que a população brasileira não tem mais de dois neurônios. Aí, eles querem dizer que é o seguinte, o que os escândalos, entre aspas, que eles estão acusando o Bolsonaro, são os mesmos do Lula. Quer dizer, o Bolsonaro é tão corrupto contra o Lula. É narrativa que eles querem criar. Narrativa de joias, narrativa de relógio, tudo isso. Só que, ninguém no Brasil é tão burro, não vou dizer ninguém, né? Porque tem uma galera aí que eu vou dizer para você, cara. Eu até falei para você, se eu pudesse, cara, eu teria um petista de estimação. Porque como que ele defende o seu dono, né? Já pensou você ter um petista de estimação, cara? Rapaz, ele faz de tudo para defender. Você já viu como é que o petista defende o Lula? Você imagina você ter um petista de estimação, cara. Ninguém consegue chegar perto de você. Ele vai te defender com tudo. É mais ou menos isso. Então, o que acontece? A narrativa foi feita, eles querendo comparar, mas não tem comparação. Então, aqui, o senador simplesmente destrói. Presta atenção aqui. Destrói aqui, saiu. Ó, presta atenção. E aí, eu fico olhando tudo isso, e sabe o que me vem à mente, senador Flávio Bolsonaro? É que a relatora e os membros do governo olham para a vossa senhoria, senhor Luiz Marcos dos Reis, e enxergam em vossa senhoria um Youssef. Ó. Enxergam em vossa senhoria um Paulo Roberto Costa. E enxergam em vossa senhoria um Palocci. Ai! Enxergam em vossa senhoria. O Lula. O Lula. O Lula. O Lula. Porque esses companheiros do PT e seus governos desviaram só da Petrobras. Ah. Dezoito bilhões de reais. Pergunta a vossa senhoria. Recebeu na sua conta algum dinheiro da Petrobras? Não. Não, senhor. Dos Correios? Não, senhor. O seu apartamento estava cheio de dinheiro? Alguém pegou dinheiro do seu apartamento lotado de... Não, senhor. Bom. Eles olham para a vossa senhoria e enxergam o retrovisor do tempo. E aí, vem aí... Rapaz, lavou a alma do povo brasileiro. Quer dizer, eles estão olhando para o senhor e estão vendo o retrovisor. E estão vendo toda aquela roubalheira que aconteceu. E aí, eles querem que as pessoas todas esqueçam toda a roubalheira durante anos e anos e anos. E foque agora no relógio. Foque no cartão de vacina. Foque numa pessoa que estava andando à frente do Três Poderes. Foque nisso. Esquece os bilhões com B que foi roubado nesses governos anteriores. Não, esquece de tudo isso. Porque agora o relógio sumiu. O relógio do Bolsonaro sumiu. Sendo que apareceu o relógio do Lula. Continua aí. Vamos lá. Escuta, Brasil! Como é mesmo que ele falava? É, mais ou menos isso. Os companheiros, os comparsas do crime. E aí, eu queria dizer que idiotice não é crime. E vossa senhoria já disse aqui que se arrepende de ter ido lá. Eu nunca defendi aqui nessa CPI. Não é hoje que eu vou defender. Quem foi, invadiu, quebrou, fez quebra-quebra dentro do Palácio do Planalto, câmbio dos deputados, Senado Federal. Exatamente. Nem eu, nem você, nem ele. Ninguém está defendendo a pessoa que foi lá e quebrou tudo. Ninguém defende. Isso aí, agora, isso aí não é terrorismo. Isso aí é vandalismo. Essas pessoas devem ser presas, devem ser processadas pelo aquilo que cada um fez. O que a gente defende é o seguinte. Cada pessoa tem que ser julgada pelo que ela fez. Tem gente ali que quebrou tudo? Tem. Tem gente ali que não quebrou nada? Tem. Tem gente ali que estava só andando de bobeira? Tem. Então, não pode botar todas elas no mesmo balde e dizer que todos fizeram a mesma coisa, porque não fizeram. Não fizeram. Então, é a mesma coisa. É como o senador, ele fala aqui. Olha, ser idiota não é crime. Eu falei para as pessoas durante meses não vá para a porta dos quartéis e não vá para Brasília. E nos últimos, chegando perto do dia 8, eu falei para as pessoas até o que iria acontecer. Falei, vocês irão levar a bordoada, vocês irão ser presos e vocês vão queimar a direita brasileira. Foi isso que eu falei. Então, teve pessoas que foram porque não seguiam o nosso canal. Seguiam canais de pessoas que incentivavam essas coisas. E essa pessoa, eu estava conversando outro dia e o cara estava aqui dizendo, não, mas Fábio, eu fui uma das pessoas presas. Eu estava lá no dia 8. Eu expliquei para ele e falei, cara, com toda sinceridade, me desculpa muito, mas você foi burro. Não era para estar ali. Mas eu não cometi nenhum crime. Eu concordo que você não cometeu nenhum crime. Mas nós já sabíamos que você seria preso. Porque aqui nos Estados Unidos, 968 pessoas foram presas. Mesmo pessoas que não fizeram nada. Então, claramente que no Brasil iriam fazer a mesma coisa. Por isso que nós alertamos as pessoas. Vamos lá. Prédio do Supremo Tribunal Federal. Quem cometeu crime, responda na medida da sua culpabilidade. Exato. Agora, nem disso podem acusar vossa senhoria. Porque não entrou e não quebrou. Não entrou e não quebrou. Teve a infelicidade de um ato voluntário de sair e ir lá participar das manifestações no momento em que já estava no seu final. Como narrado aqui. Pergunto. Alguém lhe pediu para fazer isso? Não, senhor. Estava sob coordenação de alguém? Não, senhor. Livre e espontânea vontade minha. Então, senhor presidente, o que resta, que veja, eles nos deram a oportunidade de ouvir um depoimento, enfim, de um que participou dos atos do 8 de janeiro. Finalmente. Infelizmente, não foi nenhum daqueles que apareceram na foto da Roy. Cadê a Ana Priscila? Não. Aqueles que estavam lá na antessala da Presidência da República não veio a CPI. Exato. Não vi no plano de trabalho da relatora. Exato. Aliás, estão presos? Não veio. Aonde estão? Olha, com todo o aparato de tecnológico, inteligência, informação, até contra informação, eu pergunto. O problema é que não é somente levou a esse rapaz. Esse rapaz, um rapaz inocente que decidiu para uma administração, manifestação não é crime, como eu falei para as pessoas. Cara, eu sei que não é crime, mas se você tiver aí vai acabar sendo preso, porque nós não vivemos numa democracia. Nós vivemos num país que é semidemocrático, uma coisa mais ou menos assim. É uma democracia relativa. Então, você não deveria estar ali. Essa é a grande verdade. Agora, nós estamos vendo que, já pensou se a gente entrevistasse a Ana Priscila e perguntasse se ela realmente é bolsonarista, se ela gostava do bolsonarismo mesmo ou o que ela é? E os outros infiltrados? A gente poderia tirar muita coisa, né? Onde estão aqueles que estavam no quebra-quebra? Cadê? Na onda do quebra-quebra. Os golpistas que eles dizem aqui ou são muito espertos ou tem alguém me parece que não querendo cumprir o dever de casa. E eu queria, já disse isso ao presidente da CPI, queria ver sentado nessa cadeira aqueles que estavam lá, especialmente aqueles da salinha, do quadradinho, da foto posada. Mas não são. E aí, eu ouvi aqui hoje, eu ouvi aqui hoje um senador do PT, olha isso, olha isso, não vou citar o nome dele pra ele não vir aqui pedir direito de resposta, ele nem merece ter citado o nome dele. Isso aqui é muito forte, pessoal. Ele disse que bolsonarismo é isso. Veja o que ele disse. Bolsonarismo é isso. Bolsonarismo agora, pra quem não sabe, é sinônimo de direita, né? Quando você pensa direita, eles redundam para bolsonarismo. Bolsonarismo é isso. Golpista, anti-ciência, anti-democrático e daí por diante. Petista. E aí, nos governos do PT, nós tivemos lá apartamento cheio de dinheiro. Diretores da Petrobras que devolveram milhões. E eu posso citar aqui, posso citar aqui. Paulo Roberto Costa devolveu 79 milhões. Sérgio Cabral, 380. Palocci, preso, condenado, mais de 100 milhões. Posso continuar falando, mas esses são santos, os santos da esquerda, os veneráveis da esquerda, os venerados da esquerda. Como eles veneraram aqui o hacker da Vaza Jato. São os ídolos deles. Os ídolos da esquerda são os bandidos. Mas Vossa Senhoria que vem aqui, e não estou dizendo que não errou, Vossa Senhoria já disse que errou, mas querem pintar Vossa Senhoria de bandido. Vossa Senhoria não tem cara de bandido. Vossa Senhoria não tem resposta de bandido. Sabe por quê? Os primeiros acusados do Petrolão, do Mensalão, eão, eão, primeira coisa que faziam, negavam tudo. Daqui a pouco, a coisa apertava, as evidências apareciam, aí começavam a entregar tudo, delatavam tudo. E aí depois devolviam o dinheiro. Mas hoje ainda estão nos altares da santificação da turma da esquerda. Continuam. Alguns eles até escondem, não querem mostrar muito não. Então, com todo respeito, senhor presidente, aí o senador do PT vem aqui e diz, bolsonarismo é isso. É golpista, é anti-ciência, anti-vacina, é anti-democracia. Aí eu pergunto, será que eu posso dizer que esquerdista é isso? Corruptos? Eu posso dizer que esquerdista, lulista, é ladrão? Eu posso dizer com a mesma veemência que disse ali o senador do PT que o senador do PT é isso? Porque não é isso que eu penso. Eu não acho que todo esquerdista é ladrão. Eu não acho que todo esquerdista é bandido ou qualquer outra coisa. eu não acho que todo esquerdista é ladrão. Mas eu acho que quase todo ladrão é esquerdista. Entendeu? É uma coisa. A realidade é que nós conservadores somos moralmente superiores aos esquerdistas. E eles não gostam de ouvir isso. Porque a verdade dói. Mas é verdade. É pura verdade. Olha, o pessoal da esquerda e olha o pessoal da direita. Nós somos moralmente superiores. E isso aí é fato. E eles não gostam dessas coisas. Eles não gostam dessas coisas. Mas você vê a roubalheira, você vê que saquearam o Brasil e aí querem culpar o Bolsonaro por uma cartão de vacina. Eu divirjo de quem é da esquerda. Tenho um pensamento totalmente diferente deles. Penso de modo diferente. Defendo valores diferentes. Mas tem muitos representantes da esquerda que eu respeito e que sei que são honestos. Mas não é honesto alguém vir aqui sentar numa cadeira como paladino da moralidade e que em outra hora... Olha, existem pessoas da esquerda que é honesto. Mas eu nunca encontrei um militante petista que é honesto intelectual. Nunca encontrei um. Não encontrei. Talvez exista. Não estou dizendo que não existe. Deve ser tipo um unicórnio. Deve ter um por aí. Mas honestamente eu não consigo encontrar. Não consigo. Estão desonestos intelectuais. Porque uma pessoa que por exemplo fala que Lula é inocente a pessoa... Cara, isso aí é desonestidade intelectual. Porque não existe nenhuma pessoa na face da terra que realmente acredita que Lula é inocente. Essa pessoa não existe. É um unicórnio. Invocou, inclusive, nomes da direita para se eleger. Aí vem aqui querer cantar de galo e dizer que não, bolsonarista é tudo isso. Tenha um pouquinho de respeito, de decência, de urbanidade, de fidalguia, de qualquer coisa que valha para poder definir o que é esse ambiente. Eu na CPI da pandemia tive embates duros ali com muitos colegas. Alguns até no plano pessoal. Nunca ataquei ninguém no plano pessoal. E depois vim me pedir desculpa no particular. Ok, faz parte do jogo. Agora, aqui, eles querem criar uma cortina de fumaça. Ninguém falou das joias hoje. Que legal, né? Ninguém falou das joias do Bolsonaro. Da Michele. Ninguém. Ninguém falou. Hoje parece que esqueceram. Porque aqui, todo dia, tem uma cortina de fumaça. Talvez seja, mas não, porque o Lula teve 11 containers, devolveu uma parte, a outra botou não sei na onde. Tem um relógio Piaget dele, que nem na declaração de entrada está. Mas ele deu depoimento dizendo que ganhou no ex-presidente francês. Mas aí está tudo certo. Se é da esquerda que fez, não, esse aí é santificado porque é da esquerda. Eu não quero comparar ninguém, mas o que eu quero dizer é que hoje eu estou feliz porque temos aqui o primeiro depoimento de alguém que esteve no 8 de janeiro. Uma pena que não é nenhum daqueles que praticaram atos criminosos no âmbito dos palácios dos três poderes. que vossa senhoria reflita sobre tudo, mas tenha a consciência tranquila. Eu lamento muito que tenham feito uma devassa na vida de vossa senhoria hoje em cima de 3, 4, 5 mil, 18 mil. Aí você devolveu aqui e depois eu quero ter acesso aos relatórios, aos extratos, comprovando o que fez, como fez e aí querem criminalizar aquilo que não é criminalizável. Querem misturar alhos com bugalhos, mas vossa senhoria não tem nada a ver com os crimes graves que estão sendo denunciados aqui, exceto pelo fato de ter ido lá. E aí eu digo e repito, tolice não é crime. Muito obrigado, senador. Tolice não é crime. Sensacional. Sensacional. Parabéns esse senador. Realmente abalou o governo, deixou desespero, mostrando, cara, aquilo ali. Ele conseguiu mostrar que tudo foi errado, que tudo que está acontecendo no Brasil está sendo de maneira errada. Muitas das pessoas que estão ali são inocentes. E o que eles estão querendo fazer é esse absurdo político como caça às bruxas para realmente tentar colocar medo na população brasileira. E não, o povo não vai ficar com medo. Não iremos ficar com medo. Não vivemos numa medocracia. Nós vivemos numa democracia relativa. É uma democracia relativa. Você pode falar só algumas coisas. Outras coisas, se você falar, você está ferrado. Entendeu? Então é como o pastor Silas Malafaia falou, né? Xandão, sua casa ainda vai cair. Porque fazer isso com tantas pessoas inocentes é impossível, cara. É impossível. Se não for agora, vai ser no futuro, mas vai. Porque é uma coisa assim que é karma, isso é karma. Mas a gente vê, o nosso senador ele realmente, ele, cara, em um videozinho de 10 minutos, ele conseguiu realmente esplanar tudo o que estava acontecendo, lavou a alma do povo brasileiro e mostrou, cara, que realmente essa é a jogada. Eles não querem levar ali o pessoal que realmente quebrou tudo. Entendeu? Eles não querem. Esqueceram de falar das joias. Esqueceram, ninguém fala mais de joias. Quer dizer, cria outra cortina de fumaça, outra cortina de fumaça e vai criando. Porque como eu fiz o vídeo de ontem, falei pra vocês, o Bolsonaro usou o Lula como trunfo para ele ganhar esses argumentos. Então, é isso que está acontecendo. O desespero total da esquerda. A esquerda não aguenta, a esquerda sabe que o negócio está fedendo e eles sabem que o Lula não vai. Quer dizer, o Lula, no máximo, ele pode tentar vir em 2026. Será se ele vai ter saúde pra isso? Será se ele vai conseguir ficar aí até lá? Não sei. Então, tá isso aí, galera. Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso, que coisas boas aconteçam na sua vida. Lembrando que são 22 minutos todos os dias. 22 minutos. Foi muito bom esse vídeo. Eu peço que você compartilhe com todo mundo pra entender mais e mais do que está acontecendo. Tá bom? Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau.